Meu sono tá muito leve, qualquer coisa... Maluco, eu sei como é que é isso que você tá sentindo. Meu sono, qualquer coisa... Muito ruim, muito ruim. E aí eu não consigo depois, minha cabeça fica... É f***, se tu voltar desse paredão e tu não for o líder... Vou de novo. É, eu já sabia, já. É, mas assim, é difícil, mano. É, a sensação do paredão é muito ruim. Muito ruim, velho. E como eu tô indo em muitos seguidos agora, direto, pá, 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 pá. Deixa a experiência pior ainda. Que você não tem um... Não tem descanso. Tu volta e ia sabendo que você já tá no outro. É, se eu não for líder, né? É. É. Então... É o último paredão. Depois disso que você tá, é o último. Porque a outra é a prova, né? Igual, naquele paredão que eu... Na paredão da Natália que eu fui líder, ficou entre eu e ela, eu sabia. Que se ela fosse a líder, eu estaria. E se você... Seria eu e Jesse. Aham. Entendeu? Porque não tinha mais ninguém. A Lina já tinha saído. Falei, ó, se eu não for líder, vai ser... Se a Natália for líder, vai ser eu e Jesse. Se eu for líder, vai ser ela e Jesse. Acabou que foi só ela, mas... Por conta da dinâmica, né? É, eu acho que... Não tem... E ainda tem chance de você ficar nesse. Ah, tomara, cara. Então é isso aí, galera. Você que está chegando agora, que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau O que é isso?